E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o que? E o lobo representa muita coisa, proteção, família, todas essas coisas, entendeu? O lobo representa, então tem toda uma história. E quando me chamaram eu tinha que escolher um emoji, eu não poderia entrar sem um emoji, entendeu? Porque eu não sei que é porque começou a acontecer essa parada de emoji, agora eu não me lembro. Não me lembro agora. Funciona demais, né? Funciona há muito tempo, tem muito tempo, entendeu? Aí me deram as opções, eu falei, cara, eu vou escolher o lobo. Foi onde eu comecei no Big Brother com o lobo e até hoje me representa. Aí foi lobo no Big Brother, lobo no No Limite e lobo na Fazenda, entendeu? E hoje eu tenho um lobo tatuado na minha coxa. Ah, então a sua tatuagem veio depois, então? Veio depois, depois. Ah, não é por causa da tatuagem, sim. Não, veio depois. Porque significou muita coisa quando eu saí do Big Brother. Porque eu ganhei uma multidão. Mas tá na coxa? Se não dá pra você mostrar. Você quer ver, cara? Tá com a coéca feia ou não? Tá não, tá não, tá não. Então mostra aí. É grande, a tatuagem é grande. Tá. Cadê? Cara, que foda. Dá pra pegar na câmera? Chate agora vai a loucura, né? Gigante, gigante. Não, e tem tipo um cocar, cara, em cima. Mas eu tenho que terminar ela aqui. Que doido, velho. O tatuador bom pra caramba. É? Na coxa dói? Eu nunca vi. Eu tenho aqui nos braços e tal. Se você for fazer a toagem na coxa... Cara, que... Mano, que foda, hein? Se prepara. O Paquito, eu vi ele meio salivando. Você não sentiu ali? Ele deu uma olhada assim e ficou salivando, cara. Paquito, menos, tá? Boa, Paquito. O bigodinho dele ficou molhado. Mas eu achei legal essa... Pô, Lobo é uma puta marca legal, cara. É uma puta marca legal e hoje eu tô abrindo agora minha coleção de óculos, que é a The Wolf também, que é uma marca que eu coloquei nessa linha de óculos minha, que vai ser lançado amanhã já à venda dos óculos. E por isso que significa muita coisa pra mim, entendeu? E você ajuda no design também do óculos? Ajuda também no design. Foi uma coisa pensada também a longo prazo. Não foi uma coisa pensada da noite pro dia. Foi uma coisa que eu tenho o meu sócio também, que me ajudou muito em cima disso. Então foi uma coisa pensada pra vir pra galera também que gosta de mim. Porque sempre quando eu usava os modelos dos meus óculos, a galera sempre perguntava Onde é que você comprou? Ah, você já tinha um bom gosto de... Já tinha um bom gosto. Onde é que você comprou? Onde é que você comprou? Cara, então peraí. Me chamaram pra fazer collab. Então por que não ter a minha marca? Entendi. Pô, faz todo sentido, né? Então peraí. Eu vou juntar o útil ao agradável, entendeu? E foi onde eu consegui agregar tudo isso e criar essa marca, que é a The Wolf. E agora essa linha de óculos tá sendo um sucesso. Graças a Deus não foi nem lançada. A galera já tá me cobrando isso aí. É, a gente já tá cobrando aqui, né? Cara, eu quero esse modelo aqui. Esse modelo é da hora, cara. Esse é muito legal. Nunca tinha visto nesse formato assim. É irado, é irado. É escolhida a dedo essa coleção aqui e vai ser um sucesso. E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê?